Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Nosso tema de hoje é combatendo vícios. Isso mesmo, porque nós não temos dúvidas de que um dos principais males que existem na Terra atualmente, isso considerando as duas dimensões, tanto a dimensão física como a dimensão espiritual, seja o consumo das drogas em geral, a preocupação está dos dois lados e a crescente onda das dependências químicas está causando grandes transtornos em ambas as dimensões. Penso que pelo menos nessa dimensão nós constatamos isso. E isso torna o trabalho dos benfeitores do bem muito mais difícil. Se nós conseguíssemos ajudá-los, tentando diminuir, combater ao máximo os vícios, com certeza o trabalho deles seria mais ameno e eles se dedicariam a coisas muito mais elevadas até. Mas mesmo consciente disso, nós constatamos que até nos segmentos espiritualistas, nós encontramos jovens iniciando-se no mundo das drogas, principalmente no consumo de álcool. Então nenhum segmento está dispensado disso. Nos segmentos espiritualistas nós vemos isso. precisamos, então, ficar alerta a todas essas coisas. E isso acontece principalmente devido ao quê? A má educação e as irresponsabilidades mesmas. Irresponsabilidades familiares, irresponsabilidades sociais e religiosas, que parece que não se dão conta de que são as principais influenciadoras mesmo do uso do álcool. Muitas vezes. Eu digo isso por quê? Porque não é raro nós vermos pais de famílias, cristãos mesmo, estocando bebidas e se embebedando diariamente em seus lares. O lugar que deveria ser o principal local de educação dos filhos. Então a gente vê a irresponsabilidade familiar quando praticamos isso diariamente na frente dos nossos filhos. Estamos incentivando. Em outros momentos assistimos com naturalidade as bebidas sendo associadas ao esporte. Quando na realidade são incompatíveis para se manter o corpo, a mente e o espírito saudáveis. Vocês devem se lembrar do cigarro. Antigamente tinha propaganda de cigarro até dizendo que o cigarro, quem usava aquele cigarro, era o sucesso de tudo. E nós vemos os males que o cigarro faz para a humanidade. Agora continuam fazendo isso com a bebida. E o que é pensar, por exemplo, dos muitos artistas e esportistas exaltando esta ou aquela marca de bebida? Incompatível com o esporte. O artista é formador de opinião. Quando ele fala isso, ele está incentivando. Enfim, a falta de responsabilidade da sociedade em geral é bem maior do que se pensa. E mesmo consciente sobre os males provocados do álcool. Porque todo mundo é consciente do mal que o álcool provoca. Mas mesmo assim, continuam incentivando. E até entre os religiosos, o que a gente vê? Esses que deveriam ser contrários. Nós presenciamos maus exemplos em todos os cantos. Isso mesmo, dentro dos religiosos, dentro das religiões. A gente sabe, muitos cristãos são abistêmicos, não bebem. No entanto, possuem bebidas alcoólicas em suas residências para servir aos amigos. Olha que contrassenso, né? Que belo amigo são esses. Pois mesmo sabendo que o álcool é nocivo à saúde física e espiritual, não vacilam em envenenarem seus amigos. Outra prática também que a gente vê que deveria ser abolida entre nós, os cristãos, deveria ser a venda de bebidas alcoólicas nos eventos de caridade. Lembram-se disso? Em muitos eventos de caridade que nós vamos, que a bebida alcoólica está lá presente? Né? Porque muitos se utilizam desse meio porque diz que precisam manter a obra. E diante disso não vacilam em vender vinho, vender cerveja, vender quentão, vender batidinha e outras bebidas a mais para conseguirem mais lucro. Então, nós precisamos pôr as mãos na consciência, visto que isso não tem o menor cabimento dentro das religiões. É só uma questão de analisar, de usar razão. Agora eu me lembro mesmo de uma orientação do pai Joaquim, quando ele esclareceu que muitas instituições de caridade estão produzindo alcoólatras para depois tratá-los. Olha que interessante a colocação dele. Por quê? Ele, as instituições vendem bebida alcoólica para as pessoas. Com isso, elas estão ajudando a transformar essas pessoas em alcoólatras. Alcoólatras, né? E ganham dinheiro com isso para as instituições. No entanto, não vai tardar muito para utilizar o mesmo lucro para recuperar algumas pessoas que encontram-se na dependência do álcool. Sejamos sinceros, isso não é um contrassenso? É questão de razão, questão de analisar. Ainda encontramos muitos dirigentes também que são caras de pau, no sentido vulgar falando, que vêm com a desculpa de que se as pessoas não encontrarem bebida em suas festas ou em suas barracas, irão procurar em outros locais mesmo. Nós concordamos plenamente. Entretanto, isso não é da alçada da instituição. Cada um tem o seu livre arbítrio. Mas caso isso aconteça, as instituições religiosas não estarão sendo coniventes nem cúmplices com quem deseja prejudicar-se física e espiritualmente. Elas não têm nada a ver com isso se a pessoa está tomando em outro lugar. Ela não deve vender nos seus locais. Ainda encontramos outras desculpas de muitos que dizem assim, ah, mas os médicos renomados orientam que uma pequena dose de álcool por dia não faz mal algum à saúde. Olha, nós não discordamos disso não, não discordamos dos médicos. Entretanto, sejamos honestos. Quem pode nos apresentar, qualquer um de vocês aí, alguém que se contenta só com a dosezinha de álcool por dia? Apresentem para nós, uma pessoa que se contenta só com uma dosezinha de álcool por dia. Ou seja, eu garanto que encontrar a pessoa desse jeito é a mesma coisa que procurar agulha em um palheiro. E as narrativas também não param por aí, pois quando nós falamos contra o álcool e até dentro dos meios religiosos, aqueles que gostam, invariavelmente aparecem para citar Jesus, dizendo, mas Jesus transformou água em vinho, isso não tem problema. Jesus transformou água em vinho nas bodas de Canaã para servir aos convidados que estavam ali. O que você me diz disso? E nesse mistério, nós também temos que nos valer da razão. Por quê? Analisando a passagem de Jesus pela terra, o homem que Jesus era, por tudo que ele nos ensinou, eu penso que fica evidente que ele, com toda a sua sabedoria, ele não poderia ser cúmplice na embriaguez de quem quer que fosse. Tem alguma coisa errada por aí. Jesus ia incentivar os outros a ficar bêbado? Jesus ia incentivar a beber mais ainda, que já tinha acabado a bebida? Então nós lembramos nessa passagem citada pelo evangelista João, até para a gente se lembrar dela direitinho, de que Jesus, após transformar a água em vinho, encaminhou os odres, ao mestre Sala, que após prová-los, dirigiu-se até o noivo e disse ao noivo, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Interessante. Mas diante dessa informação, muitos também dos nossos benfeitores lançam a seguinte questão. Jesus teria transformado a água em vinho, ou apenas dado o sabor de vinho à água, sem necessariamente adicionar-lhe componente alcoólico? Cabe essa questão. Sinceramente, eu posiciono-me a favor da segunda hipótese. Eu não acho que Jesus ia querer embebedar ninguém. E ainda sobre essa passagem também, nós temos que analisar, ou não podemos esquecer, do seu componente simbólico. Tem um componente simbólico aí. Lembrem-se, dizem que esse foi o primeiro milagre de Jesus. Então tem um componente simbólico de quê? Podemos considerar o vinho bom como os novos ensinamentos que Jesus iria, a partir daquele dia em Caná, transmitir a toda a humanidade. A partir dali, Jesus transmitiu tudo o que queria. Um bom vinho. Certo? Então, meus irmãos, nós pais de famílias, nós avós, nós dirigentes de entidades religiosas, de entidades caritativas, jovens. Vamos tomar cuidado com isso. O álcool não nos leva a lugar algum. Não vamos nos impressionar com alguém dizendo que eu bebendo esta ou aquela bebida, eu vou fazer sucesso ou vai ser melhor para mim. Nunca vai ser melhor. Sempre vai ser pior. Um grande abraço a todos vocês, meus irmãos. Paz e alegria em todos os corações. E até a próxima. Paz e alegria em todos vocês. Música Legenda Adriana Zanotto